Eu já lavei o meu caro, regulei o som Já tá tudo preparado, é que veia bom Menina, fica à vontade, ele me passa a festar Me liga mais tarde, vou adorar, vou dançar Já tá me liga mais tarde, vou adorar, vou dançar Eu já lavei o meu caro, regulei o som Já tá me liga mais tarde, vou dançar Eu já lavei o meu caro, regulei o som Já tá me liga mais tarde, vou dançar Eu já lavei o som Já tá me liga mais tarde, vou dançar Eu já lavei o som Já tá me liga mais tarde, vou dançar Já tá me liga mais tarde, vou dançar Eu já lavei o som Já tá me liga mais tarde, vou dançar Eu já lavei o som Já tá me liga mais tarde, vou dançar